Vamos ao vivo até o sistema prisional aqui de Alagoas. Atenção, vamos ao vivo. O nosso assunto agora é o furto no apartamento do influenciador Carlinhos Maia. Após a audiência de custódia ocorrida hoje de manhã, um dos presos suspeitos da participação no crime conquistou a liberdade. A justiça cedeu a liberdade a esse suspeito. Vamos ao vivo com a Maria Maciel, que está acompanhando desde cedo, inclusive a movimentação por aí. Boa noite, Maria. Qual é a situação de momento? O advogado, inclusive, desse preso saiu, mas ele não estava no carro, é isso? Boa noite para você, Edson. Muito boa noite a todos. Pois é, a gente está aqui na expectativa para a saída do Emerson de Holanda. Ele, que é um dos presos apontados pela Polícia Civil de Alagoas, como envolvido nesse furto à casa, ao apartamento do Carlinhos Maia. Então, o advogado esteve aqui e a gente acompanhou o momento em que ele recebeu a informação de que esse alvará de soltura já tinha sido emitido pelo Tribunal de Justiça. Esse mandado, ele chegou aqui ao sistema, agora é só a demora mesmo, segundo o advogado, dos trâmites internos, né? Até que o setor responsável receba essa comunicação, que deve ser online, né? Via os meios aí que eles têm de transmissão, de comunicação, para que, então, o Emerson possa ser solto. Ele foi liberado, a justiça, né? O colegiado de juízes concedeu, então, a liberdade. Revogou a prisão preventiva dele e manteve a prisão dos outros dois presos também nesta operação. Segundo o advogado do Emerson, a justificativa para a soltura dele era a ausência de provas. Os magistrados entenderam que não havia, nos autos desse processo, desse inquérito policial, provas que levassem, então, à autoria dele nesse furto. Agora, apesar dessa liberação, foram feitas algumas medidas cautelares. Esse é o nome. Então, o que vai acontecer? O Emerson, ele tem que comparecer à justiça quando for solicitado. Ele não pode se afastar, então, algumas regras ele vai ter que cumprir e ele vai responder esse processo em liberdade. A esposa dele estava aqui também, na porta do sistema prisional, muito emocionada, aguardando a saída dele e disse que ele, sim, vai dar entrevista, que ele gostaria de falar, porque, assim como a imagem dele foi divulgada como sendo um desses suspeitos, ele também quer ter o direito de falar, de mostrar agora, sim, a cara para a imprensa e dizer que ele é inocente. Então, a gente fica nessa expectativa. A gente acredita ainda que ele vai sair, o advogado dele deu uma saídinha, mas disse que vai voltar para acompanhar a soltura dele. Então, a gente está nessa expectativa. E agora, a gente fica aí também aguardando os desdobramentos dessa investigação, Edson. Porque a investigação não acabou, né? Foram feitas essas prisões, mas ainda muita água vai rolar. Eu volto com você. Pois é, Bia. Então, o Emerson é dos três. O Emerson foi o único que conseguiu exatamente essa eliminar, essa soltura, na verdade, depois da audiência de custódia. Os outros dois seguem com a preventiva, não é isso? Isso, exatamente. Apenas o Emerson teve a prisão preventiva revogada. Então, ele vai ser solto, vai sair aqui pela porta aqui do sistema prisional, vai poder voltar para casa em Campina Grande, na Paraíba. Agora, os outros dois, que é o Wellington e também o Eliabel, eles continuam presos aqui no sistema. É com você. Ok, Beatriz, não, daqui a pouco a gente vai ter a Beatriz. Obrigado, Maria, pelas suas informações. Você também está abastecendo São Paulo com as informações para a rede. A gente vai continuar acompanhando e a qualquer momento você pode voltar aqui com mais detalhes também sobre a liberação, exatamente, de um dos suspeitos, o Emerson, que foi preso nessa operação antes de ontem e que agora vai ganhar liberdade. Muito obrigado, Maria Bacel, ao vivo, direto do sistema prisional. Então, continua com a gente. A gente vai trazer daqui a pouquinho mais informações sobre isso. A gente tem aqui a imagem dos três presos, por favor, os três suspeitos que foram presos nessa operação, só para mostrar quem é o Emerson, tá? O Emerson foi o único que conquistou a liberdade depois da audiência de custódia. Os três já haviam subido para o sistema prisional, estavam exatamente cumprindo essa prisão preventiva que tinha sido decretada pela Justiça, mas quando há prisão, você tem, inclusive, a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz pode ou não decidir, exatamente, pela suspensão dessa prisão. O Emerson é este daqui, então, este daqui conquistou na Justiça o direito a sair do presídio. Os outros dois, o Wellington e também o Eliabel, que é o dono da oficina e que estava com o carro, inclusive, vão continuar presos. A Justiça não autorizou a soltura desses dois, apenas do Emerson. E a gente vai continuar acompanhando esse caso daqui a pouquinho com mais informações ao vivo, direto, do sistema prisional do caso Carlinhos Maia, tá? Já, já, aqui no Cidade. Estamos ao vivo com a Maria Maciel, ao vivo do sistema prisional, com mais informações do caso Carlinhos Maia. Assim como nós mostramos logo no início do Cidade Alerta Lagoas, a Justiça concedeu liberdade a um dos três suspeitos presos pela polícia. Vamos, então, a Maria Maciel para saber, Maria, o Emerson, que foi o que conseguiu a liberdade junto à Justiça, já deixou o presídio ou ainda não? Maria? Ainda não, Edson. A gente aguarda aqui, né? A gente está aqui nessa expectativa também, aguardando a saída do Emerson Holanda. Ele que foi um dos que tiveram a prisão preventiva revogada. Então, o alvará de soltura, ele já existe. Agora, existe todo esse trâmite interno aqui no sistema prisional e é por isso que a gente está aqui aguardando. O advogado disse que é questão de tempo para ele sair e voltar para casa em Campina Grande, na Paraíba. Eu conversei com a esposa, ela estava bastante emocionada, então ela também está numa expectativa muito grande e quer que o marido fale com a gente, que traga à tona também um pouco da história dele e explique de que forma ele foi parar no meio dessa investigação, como é que ele se tornou um dos suspeitos do furto à casa do Carlinhos Maia. Então, a gente continua aqui nessa expectativa para receber aqui o Emerson e ouvi-lo assim como a gente faz com todos os ouvidos envolvidos nesse caso, né? A gente sempre mostra os dois lados, sempre deu voz aqui também aos advogados para que trouxessem as suas versões e a gente está aqui aguardando e qualquer novidade eu volto aí com você, Edson. Perfeito, Maria. A Maria está desde cedo, inclusive, trazendo as informações para o Cidade Alerta Nacional. Havia uma expectativa, inclusive, porque o advogado chegou a entrar, não é isso, Maria? Foi até lá na parte da administração para saber se havia já o recebimento desse alvará, se já tinha sido enviado exatamente para o sistema prisional, mas ele acabou deixando o presídio, né? Ele não voltou, mas a esposa voltou. Não, a esposa estava junto com ele. A gente acompanhou esse momento, né? Ele que já sabia que haveria esse alvará de soltura, né? A justiça revogou essa prisão preventiva. Ele tinha essa informação e no momento que ele recebeu aqui a informação que o alvará já tinha saído, ele estava aqui com a gente, a esposa estava aqui com ele. Aí ele entrou lá novamente no presídio, só que lá informaram que ainda ia demorar um pouquinho, que tinha todo esse processo, esse trâmite. Aí ele saiu e ficou de voltar, inclusive, aqui para dar entrevista, para conversar com a gente sobre tudo isso, né? A gente não sabe para onde ele foi, mas ele garantiu que voltaria e a gente está aqui nessa expectativa aguardando. Mas esse alvará já foi emitido, acho que é questão mesmo de tempo, desses procedimentos mesmo internos aqui do sistema prisional, após então esse alvará de soltura, que vai dar a liberdade ao Emerson para ele poder voltar para casa, voltar com a família e responder esse processo em liberdade. Vale trazer que ele não foi inocentado, ele ganhou o direito de responder esse processo penal em liberdade. É com você, Edson. Perfeito, Maria. Obrigado pelas suas informações. A gente tem na tela aqui os três suspeitos, por gentileza, presos, né? A Maria vai continuar lá. A qualquer momento a gente pode voltar ao sistema prisional. O Neto Motto também está seguindo para lá e vai continuar nessa cobertura, porque pode sair agora, mas pode sair mais tarde, né? O Neto vai seguir nessa cobertura também e a gente vai continuar até o final de cidade, atualizando você também. O Emerson é este primeiro aqui, tá? Inclusive, ele é empresário lá em Campina Grande. O advogado de defesa entrou com esse pedido exatamente da soltura, o Alvará foi expedido, a justiça entendeu que não haviam provas suficientes para mantê-lo preso, né? Ele vai continuar sendo investigado como suspeito, mas não no sistema prisional. Já o Wellington e também o Eliabel, esse daqui que é o dono da oficina onde estava o carro, esses dois, a justiça negou o pedido de liberdade provisória e eles vão continuar na preventiva. Vão continuar no sistema prisional até uma nova decisão, enfim, até novos passos aí do processo, tá? Vamos continuar ao vivo e daqui a pouco a gente volta direto ao sistema prisional.